Em Capinópolis, Dinahir Isaac foi eleita com 50,51% dos votos. Em Araporã, Ronaldo Sandri eleito com 45,88% dos votos. Em Cachoeira Dourada, Walter teve 60% dos votos. Em Campina Verde, Reinaldo foi eleito com 50,87% dos votos. Em Centralina, Elcinho teve 57,50% dos votos. Em Gurinhatã, Leleu foi eleito com 45,19% dos votos. Em Ipiaçu, Urbininho foi eleito com 53,28% dos votos. Em Itapajipe, Dirlei com 43,07% dos votos. Em Iturama, Cláudio Burrinho foi eleito com 70,08% dos votos. Em Monte Alegre, Rodrigo teve 56,48% dos votos. Em Santa Vitória, Genezinho conquistou a prefeitura com 51,43% dos votos. Em São Francisco de Sales, Vilma da Balsa foi eleita prefeita com 51,10% dos votos. Em União de Minas, Tipila teve 100% dos votos com candidatura única. E na cidade de Prata, Doutora Noir foi eleito com 54,71% dos votos.